É legal pensar uma curva como trajetória de uma partícula que se move. Então a gente pega o ponto P, ele vai se movendo, deixa ele passar pra cá. Então no instante T, ele ocupa, ele é o P de T. E aí a gente põe o sistema de coordenadas. X, olha a coordenada X, a coordenada Y. P de T é X de T, Y de T. Muito bom, mas como é que a gente determina, como é que a gente calcula nos casos concretos X de T e Y de T? Aliás, o parâmetro nem precisa ser T em algumas situações, pode ser outra coisa. Bom, um caso simples de um círculo. A gente usa a seguinte ideia. Num sistema de coordenadas, se você tiver o ponto P, chama essa distância da origem a P de R, e esse ângulo aqui é o ângulo teta. Então, esse tamanho X aqui, essa coordenada X, é R cosseno teta. A coordenada Y é R seno teta. Aí faz o teta variar de zero a dois pi, ou deixa ele variar direto, e o ponto vai andando. Uma espiral pode ser vista como uma variante do círculo. Observa como a gente pode fazer. A gente pode olhar para a espiral como um círculo cujo raio vai variando com o tempo. Num determinado instante T, você tem a seguinte coisa. Pensa o ponto P de T como coordenadas X e Y. Vamos usar como parâmetro o próprio T. Então, T vai ser esse ângulo aqui. Trocamos o teta pelo T. Agora, o que não é constante é a distância de P à origem. Esse tamanho daqui é um R de T. P de T vai ser dado por R de T cosseno t na coordenada horizontal e R de T seno t na coordenada vertical. A gente pode fazer uma animação, por exemplo, com R de T igual a 2t, para ver como a coisa fica. Aqui. Vamos agora introduzir uma outra ideia. Imagina o seguinte. Um ponto se move em linha reta. Tem aqui o ponto P de T e ele está andando sobre essa linha reta. É claro que ele tem coordenadas. Aqui. Está o nosso sistema de coordenadas. Mas imagina o seguinte. Imagina que, na verdade, a gente apaga esse ponto aqui e coloca um vidro aqui em cima. E aí traça sobre o vidro um sistema de coordenadas igualzinho. Só que agora acontece o seguinte. O nosso ponto se move sobre o vidro, mas o vidro também está se movendo. O que acontece? Em cada instante, o vidro está em uma outra posição. Vamos pensar e nomear o sistema de coordenadas do vidro em função do tempo. Aqui a gente tem O de T. Se o sistema de coordenadas se move, em algum momento ele vai estar... Então, observa, num certo instante T, o vidro não está mais aqui, ele está lá. Então, tem O de T, Y1 de T, Y2 de T. E o ponto P de T continua se movendo sobre uma reta no vidro. A questão é, como é a trajetória do ponto P de T visto daqui? Talvez o segredo seja o seguinte, né? Se a gente conseguir... Se a gente conseguir determinar, nesse sistema de coordenadas, as coordenadas de V de T, ou seja, escrever... Então, se a gente escrever V de T em função de Y1 de T e Y2 de T, a gente tem P de T é O de T mais V de T. Se a gente sabe as coordenadas de O, sabe quem são Y1, quem são Y2, quem são X e Y, a gente determina as coordenadas de P de T nesse sistema aqui. E o interessante é que, quando P se move em linha reta nesse sistema, ele não tem por que se mover em linha reta nesse sistema aqui. E o que se moveram no Ajaxi? Não tem por que se mover em linha reta que a gente precisa.